Olá, boa tarde. Começamos mais uma semana. Hoje é segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Hoje inicia as inscrições presenciais para o segundo mega feirão de empregos. Penúltimo dia para as inscrições nos concursos públicos da Prefeitura e da Proda Ubi. E ainda, para atletas da FUTEL conquistam 44 medalhas no atletismo e alterofilismo. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A edição de hoje começa com oportunidades. A primeira é o segundo mega feirão de eventos. A expectativa da Prefeitura é oferecer 10 mil postos de trabalho por meio de mais de 150 empresas. São vagas no agronegócio, comércio, construção civil, indústria, logística e serviços. Se interessou ou conhece alguém que tem interesse? As inscrições presenciais começam hoje. Confira os pontos onde é possível se inscrever. Cine, que fica na rua São Francisco de Assis, número 100, no Lagoinha. Terminais de ônibus. Ônibus, meu ofício itinerante. E nos centros profissionalizantes Campo Alegre, Lagoinha, Luizote, Morumbi, Planalto e Tocantins. Os interessados também podem realizar o pré-cadastro no portal da Prefeitura pelo Cadastro do Trabalhador. O mega feirão é uma política pública realizada pelas Secretarias de Desenvolvimento Social e de Agronegócio, Economia e Inovação. Vale lembrar que em 2022, na primeira edição, foram mais de 8.700 vagas oferecidas. E tem mais oportunidades. Reta final para as inscrições nos concursos públicos da Prefeitura e da Proda Ubi. Esse é um look dos sonhos. E esse é um carrinho de supermercado. O que tem em comum? A Lara. E fez curso de costura. Desde 2017, quatro vezes mais pessoas aprendendo. E quase duas mil pessoas empregadas. Inclusive ela. E hoje pode trabalhar com o look que fez. Uberlândia está enorme. E o coração grandão de ver a Lara mandando bem. Amanhã, terça-feira, é o último dia de inscrição para o novo concurso público da Prefeitura de Uberlândia. São oferecidas 653 vagas para cargos efetivos. E tem inscrições abertas também para o preenchimento de quatro vagas para o cargo de analista de negócios júnior, de nível superior, da empresa de processamento de dados da Prefeitura de Uberlândia, Proda Ubi. As inscrições podem ser feitas até às 5 da tarde desta terça-feira, dia 19. Basta acessar o site gestaodeconcursos.com.br. As provas dos concursos da Prefeitura e da Proda Ubi serão aplicadas no dia 1º de outubro. Mais informações podem ser conferidas no site gestaodeconcursos e no portal da Prefeitura. A atletismo e alterofilismo da Futel premiados em Brasília no fim de semana. Futel. As equipes de para-atletas de Uberlândia fizeram bonito neste fim de semana em duas competições realizadas em Brasília. O Meet em Loterias Caixa de Atletismo e o Meet em Loterias Caixa de Alterofilismo. Na disputa do atletismo, os 21 para-atletas, 3 atletas-guias e 2 técnicos totalizaram 29 medalhas. 25 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. No alterofilismo foram 5 ouros, 6 pratas e 4 bronzes. As 15 medalhas foram conquistadas por 19 para-atletas e 4 treinadores. As duas equipes estão entre as principais do país, com conquistas nacionais e internacionais. Os méritos são resultados de treinos realizados de segunda a sexta-feira, no SESI Gravataz, com orientação de educadores físicos da Futel. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com o giro de notícias. Essa é a capa de chuva da Ana, mas ela também é uma capa de invisibilidade. Às vezes a Ana não aparece na escola, ela falta aula por não ter absorvente. Por isso, a Prefeitura lançou o programa Cuidado Íntimo, que promove a saúde menstrual a alunas da rede municipal. O Berlândia está enorme, mas cuidar das nossas meninas deixa nosso coração bem grandão. O sábado foi de Conferência Municipal de Cultura. A quinta edição da plenária foi realizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, no Centro Municipal de Cultura. A conferência é realizada em parceria com o Conselho Municipal de Política Cultural. Com a temática Cultura, Cidadania, Economia e Política, o evento propôs debates entre representantes da paz e da sociedade civil. Ainda foram apresentadas as propostas provenientes da pré-conferência. E também houve eleição dos delegados que representarão o Berlândia na conferência estadual, conforme critérios a serem estabelecidos pelo governo do Estado de Minas Gerais. A modernização da iluminação pública foi iniciada na última semana, nas rodovias de Uberlândia. O projeto, viabilizado pela Prefeitura por meio da parceria público-privada, PPP, com a Engie, contempla a substituição de aproximadamente 100 postes e um total de 1.135 luminárias que funcionarão com a tecnologia de LED. A melhoria considera fatores como sustentabilidade, segurança pública e economia. O trabalho das equipes na Malha Viária começou no trevo da BR-050, no viaduto Regis Bittencourt, até o trecho do viaduto da BR-365, próximo à rua Petrópolis, no bairro Tiberi. Que lá, a nova iluminação segue pela mesma rodovia até o trevo do bairro Dona Zumira, próximo ao viaduto Francisco Alassio. O cronograma leva a modernização também para o trecho próximo ao viaduto Pasqualina Felice, no bairro Tocantins. O trecho da MG-497, entre a rua do Gari, ao trevo Ivo Alves Pereira, no bairro Planalto, e o trecho da BR-050, na avenida João Naves, saída para Uberaba. Desde maio de 2020, a PPP da Iluminação Pública já concluiu três marcos, beneficiando 82 pontos, com exponente a 93,75% do município. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Edição de Alex Rocha. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.